salve salve minha tropa vídeo de hoje vai ser sobre o boladinho certo rapaziada boladinho foi fazer show na uvibá tá ligado favorado ali e mano que aconteceu o aparelho dele tava no suporte esse suportezinho aqui ó e meteram a mão no celular dele tá ligado rapaziada os moleques já estão atrás de ar de ver quem que pegou e tal eu vou botar ele aqui falando para você pegar mais ou menos a visão e quem souber de alguma informação tá ligado chama no número rapaziada mas para chamar no número rapaziada não é para tipo pedir salva essas coisas que nem tá com celular ali rapaziada é o padrasto dele que tá cuidando da parada pegou a tua visão então só pega a visão em textinha para a gente botar para vocês aqui já vai deixando o like se inscrevendo no canal da melhor maneira beleza qual vai ser minha família aí o outro tá triste para caralho meu irmão fazer um show agora nos acessos ali de como é que é os acessos ali meu nove bar nos acessos de Porto meu colega Zona Norte família acabei deixando cair meu telefone que fica de quebrada aqui no suporte não sei quem pegou deram de mão no meu aparelho maior arreada minha família entendeu se criei pé no chão entendeu tamo peleando trabalhando para caralho para para vir as conquistas né meu mano iPhonezinho entendeu aí quero dar de mão na caminhada do cara meu mano tô no ódio minha família entendeu quem quiser me chamar aqui ó tiver tiver sabendo de alguma coisa alguém que tenha pegado meu aparelho entendeu família tamo junto vem mim vem no apito aí família batutri no ódio deixei o número aqui do meu padrasto aqui no meu stories aqui é os cara em vez de querer me ajudar os cara quer entrar em contato comigo como é que vai entrar em contato comigo se roubar a minha caminhada que meu WhatsApp que tá lá eu tô fora de circulação né meu família aí vai ser resolvido da melhor maneira tá já tá esperto já entendeu nada passa batido tem o que fazer que é logo nós já mais visto família só adianta é foda eu vou lá né rapazinha para fazer chupar o curso fã e tal e os caras vão roubar a caminhada do mano não existe rapaziada esse bagulho aí e logo logo vai recuperar com certeza tem certeza absoluta né rapaziada bagulho ainda mais iPhone é fácil localizar tá ligado não é nem por isso né fazer um pouco como é que vai roubar o aparelho novo do mano aí eu fico pensando muitas vezes a gente sabe de mão de estar com a família e para tá fazendo um show por sua rapaziada e chega um cara desse e rouba o seu lado humano tá ligado com muita falta de respeito e consideração né fazer dinheiro mas logo logo vai recuperar aí quem tiver alguma informação que for ali da zona norte ali tá ligado avibar só dá um salve valeu valeu rapaziada no número ali que tem beleza um grande abraço aí do mano charlinho valeu